3 hábitos que prejudicam as suas relações 1. Deixar as pessoas te interromper Se sempre que você tá falando, alguém vem e te interrompe e você simplesmente fica quieto, ela tá passando por cima de você Com o tempo, as pessoas vão perdendo o respeito porque isso mostra que você não tem presença, posicionamento e sua comunicação é fraca 2. Querer se mostrar muito interessante pras pessoas A verdade é que ninguém gosta de pessoas que ficam se gabando de tudo Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo A diferença entre demonstrar valor e tentar provar valor pode ser sutil, mas é fundamental Ninguém respeita quem precisa de validação 3. Se vitimizar demais Sempre que tem uma oportunidade, a pessoa fica se colocando pra baixo contando história triste, como uma coitadinha Ai, mas eu sou ruim nisso, eu não sei aquilo, coitada de mim Existe um momento certo pra se vulnerabilizar, mas não é com qualquer pessoa e a todo momento Ninguém respeita quem parece fraco No máximo, as pessoas vão ter dó E aí E aí E aí E aí E aí